A terceira característica de uma pessoa madura é o domínio próprio. Veja bem, Deus nos doutou com uma enorme potencialidade de desejos e sentimentos para os quais ele também estabeleceu limites. O ser humano é essencialmente espiritual, moral, consciente, ou seja, imagem e semelhança de Deus. Portanto, espiritualidade é a autonomia de exercer e desfrutar dessa potencialidade de desejos e sentimentos lícitos sem sermos desgovernados por eles. E para isso é necessário crescer, desenvolver maturidade, autogoverno. Na batalha interna travada na vontade humana, existe sempre uma distância entre o desejo e a transgressão. O conceito do pecado não se resume a uma lista legalista de não podes, mas vem de uma questão. Quem governa quem? Você governa os seus desejos e sentimentos ou eles te desgovernam e te escravizam. O imaturo é escravo do próprio descontrole. Como Jesus disse, quem pratica o pecado é escravo do pecado. Por exemplo, existe uma distância entre a fome e a gula. Exercer domínio próprio sobre o apetite te leva à saúde. Por sua vez, o apetite desordenado encurta a vida, tanto no aspecto qualitativo como quantitativo. Tem um ditado que diz que as pessoas estão cavando a própria sepultura com os dentes. De fato, a doença que mais mata no mundo são os problemas cardiovasculares, consequência do apetite desordenado. Domínio próprio é sinônimo de vencer a carnalidade, vencer a tentação, vencer os instintos que nos empurram para o descontrole. Só exerce domínio próprio quem aprendeu a disciplina de negar a si mesmo. Uma pessoa madura aprendeu a combinar renúncia com voluntariedade. Ela sabe ouvir o não, sabe ouvir o espera de forma ponderada, sabe colocar limites para os seus desejos, sabe se conter. Isso significa que essa pessoa venceu as suas infantilidades. Uma criança não sabe ouvir o não, normalmente ela é imediatista em relação aos seus desejos, seus sentimentos, e não poucas vezes está pronta a fazer pirraças para satisfazer a sua vontade, sem conseguir se atentar para o mal que a espera. Por que elas agem assim? Porque elas são crianças. Então Paulo confronta os coríntios dizendo Iraivos e não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não durma amargurado, não deis lugar ao diabo. A ira não é pecado, mas tende a se tornar se não for contida. Ela demanda maturidade, é um sentimento que demanda maturidade. A ira é um sentimento divino que quebra a nossa indiferença à injustiça. Diante de uma situação abusiva, por exemplo, a ira deve nos conduzir a um zelo equilibrado. Caso contrário, nós vamos amargurar e explodir de forma inconsequente, implacável, trágica. De acordo com a lógica de Paulo, quem não tem domínio próprio acaba tendo um demônio próprio. Ou seja, tende a impulsos implacáveis e descontrolados que podem redundar em desordens emocionais, psíquicas, desgastes, brigas desnecessárias e até assassinatos. Veja bem, gente, infantilidade na vida adulta custa caro. Portanto, uma pessoa explosiva, incapaz de se conter, não é como se diz uma pessoa de temperamento forte, mas de temperamento fraco, é a pessoa fraca. Você sabe que uma pessoa é madura quando ela é forte o suficiente para vencer o próprio descontrole. Deus te abençoe.